Quando eu volto a fazer... Ah não, começou um vídeo! Ah! Empeçou um vídeo! Empeçou um vídeo! Sim... Empeçou a gravar seu vídeo... Está um pouquinho escuro... E o teu dedo está tapando... E o teu dedo está tapando... Mira, Graco! E o meu dedo está muito divertido! E o meu dedo está muito divertido! Ah! Ehehehe... Aaaai... Que coisa tá... E... A...